Quer dizer que 60% da matéria-prima de um colchão de molas é de produto importado? Tudo, 60% ter sido importado, mola importado das marcas Probel, Sili, Epeda e Simons. O que está acontecendo? Com essa explosão do dólar, nós estamos recebendo muita pressão de alteração de preço, mas pelo volume nosso nós exigimos mil colchões que sejam entregues ao preço de toda a promoção da semana retrasada. Porque a Sofá e Companhia é a distribuidora nacional dessas marcas, então se você está querendo comprar o seu colchão, o que eles estão fazendo? Somente mil colchões, meus colchões acabam rapidinho aqui na Sofá e Companhia, que você vai conseguir ter um preço bárbaro, né? Exatamente, pode perguntar preço em todo lugar e venham aqui, porque aqui mil clientes que aparecerem rápido aqui vão comprar os colchões a preço de fábrica, entregue pela fábrica, nós aqui apenas vendemos, e a fábrica entrega novinho, fresquinho e bonitinho. E além disso, tem um carinho a mais, comprou colchão casal, ganha dois CDs relaxantes, como esse, comprou um colchão solteiro, ganha um CD. Você tem no Lar Center, na loja 213, na Vida Paquembu, 925. O telefone? 6222-3050, Probel, Cili, Epeda e Simons. É agora, aproveite.